Boa noite, igreja. Que alegria nós podermos nos reunir, mesmo separados, né, estando juntos aqui, pra poder adorar o nome do Senhor. Que alegria, Senhor. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de te adorar, de te louvar, de te render louvores. Muito, muito obrigada, Senhor, pela tua graça. Muito obrigada pelo teu amor, Senhor. Muito obrigada por tuas misericórdias que se renovaram sobre nossa vida mais um dia, Deus. Nós te clamamos que o Senhor receba o nosso louvor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar? A graça do Senhor nos alcançou e nos salvou? Vamos celebrar essa verdade? Quebra o julgo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o rei da glória, o grande rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar. A minha cruz é o meu lugar. Estou liberto enfim. Estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos Adota o órfão, livra do mal O rei da glória, o rei da glória Coberta o mundo com sua justiça És como o sol, tua face brilhar O rei da glória, o grande rei dos reis Ó, que tremenda graça Ó, que talível amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Você deu sua vida Estou liberto, enfim Jesus, eu canto Pelo que fez por mim Aleluia! Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus 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 Jesus, eu canto pelo que fez por mim Aleluia! Nada pode nos separar desse Deus, amém? Muito obrigada pelo teu amor, Jesus! Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Mas teu amor não falha Se tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro durou a noite, a alegria vem pelo amor Se o vento é forte e profundo, o mar Tua presença vem me amparar Seu amor não falha Seu amor não falha Seu amor não falha Se tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura a noite, a alegria vem pela mão Seu amor não muda Seu amor não falha 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 Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro durar uma noite A alegria vem pela mão Se o mar se endurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Antes da gente cantar a próxima canção Eu queria falar uma coisa que tá no meu coração Faz tempo quando a gente voltou A se isolar mais E o pessoal não tá podendo vir mais pra igreja Mas me dói muito no coração ministrar um louvor Sem ter pessoas a incentivar A louvar E eu quero pedir pra você que tá em casa A prestar atenção na letra que você tá cantando E cantar com todo o seu coração Porque mesmo não estando aqui o Senhor tá lhe ouvindo Do mesmo jeito que ele tá ouvindo a gente aqui E o nosso trabalho aqui Além de exaltar o Senhor É levar a igreja a adorar Então eu peço pra que a igreja adore agora Aleluia Amém Nós estamos aqui Tão sedentos E te vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos E te vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Teu coração A teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos E te vem, ó Deus Vem, ó Deus Se este lugar Este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar O coração A teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Então vem me incendiar A teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nos honra Te damos glória Te damos glória Eu sempre amei Eu sempre amei Te damos honra Te damos glória Eu é o poder Eu sempre amei Te damos honra Te damos glória Te damos glória Te damos glória Te damos glória Eu sempre amei Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contempla Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória Os céus declaram a glória de Deus O firmamento proclama a obra de suas mãos Não há quem se compare Não há nome maior Não há nada nesse mundo que possa nos dar O que o Senhor tem pra nós Só Ele é santo, santo, santo E só Ele tem as palavras de vida eterna Tu és o nosso tudo, Jesus Tu és tudo o que nós precisamos, Pai Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Tu és o pão que desceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Eu, com Tua glória sou que me Enche-me de Ti Até transporta Eu nunca vou me saciar Enche-me de Ti Até transporta Tu és o pão que desceu do céu Tu és o pão que desceu do céu Eu nunca vou me saciar Eu nunca vou me saciar Enche-me de Ti A ver transporta A ver transporta Pra onde iremos nós? Se só Tu fez Só Tu tens as palavras A ver transporta Equipe que desceu do céu E a vida eterna E a vida eterna E a vida eterna E a vida eterna Aonde iremos Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel O Deus Emmanuel Enche-me, enche-me, até transbordar Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel Enche-me, enche-me, até transbordar Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel Enche-me, enche-me, até transbordar Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel Enche-me, enche-me, pra onde iremos nós? Se só Tu tens, só Tu tens as palavras de vida Pra onde iremos? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel Enche-me, enche-me, até transbordar Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel Enche-me, enche-me Enche-nos da Tua presença, Senhor Esse é o nosso clamor Nós somos completamente Completamente dependentes de Ti, Senhor E nós clamamos, enche-nos da Tua presença Nossa alma anseia por Ti Nós temos sede da Tua presença Enche-nos de Ti, Pai Nós precisamos de Ti Ouve o clamor da Tua igreja, Deus Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta meu coração Como uma corça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Não posso esquecer Não posso esquecer O que fizeste por mim Como alto é o céu Tua misericórdia sem fim Como um pai Se compadece dos filhos Assim Tu me amas Afasta as minhas transgressões Preciso de Ti Preciso de Ti De Ti Distante de Ti, Senhor Não posso esquecer Não vale a pena existir Não vale a pena Escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Eu quero permanecer Contigo 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 O meu fim Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Existir Escuta, escuta o meu clamor Mais que o ar que eu expirar Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena resistir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu expirar Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena resistir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu expirar Preciso de Ti Então, boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo Para os que estão aqui e para os que estão em casa Deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 12 de Êxodo Hoje nós estamos na terceira semana da série Chamada Amor Pródigo Onde na primeira semana Rodrigo ministrou sobre a ceia do Senhor Na segunda semana João ministrou sobre O Jetsemani E hoje Em comemoração Aos tempos da Páscoa Semana da Páscoa Nós vamos falar um pouco sobre a crucificação do Senhor Jesus Que é a nossa Páscoa Num contexto muito difícil para o nosso país Estamos fazendo nossos cultos online Vocês estão recebendo nas suas casas Porque uma tragédia Grande se abateu sobre o nosso país e o mundo Por isso que nós estamos recolhidos E tentando ajudar Nos prevenindo De tão grande mal que se abateu sobre nós Porém essa Essa tragédia Que acontece No momento Ela Até ontem Eu pesquisei na internet E nós tínhamos 2.692.000 mortos Em apenas um ano É muita coisa, irmãos Não é a pior Tragédia Se compararmos Com outras tragédias Como, por exemplo A guerra da Biafra Na Nigéria Que matou 3 milhões de pessoas O Holocausto Em que em 4 anos Matou a maioria dos 6 milhões De judeus A primeira guerra mundial Com 8 milhões de mortos A gripe espanhola Que veio logo depois Foi a maior tragédia Que eu lembro agora Foi a maior tragédia Sanitária do mundo Matou 50 milhões de pessoas E por fim A campeã A segunda guerra mundial Com 85 milhões De pessoas A diferença Entre todas essas tragédias Que eu citei É Até que ponto Nós nos identificamos Com elas O que elas significam Para nós Que, por exemplo A guerra de Biafra Na Nigéria Lá na África Poucas pessoas A ouviram falar Eu acho que quase ninguém Lembra Mas Ela Está longe Tanto geograficamente Quanto historicamente De nós Então parece Que quando Essas tragédias Como a guerra de Biafra O holocausto Primeira guerra Estão Longe Do nosso País Estão longe Das pessoas Que nós conhecemos Das pessoas Que nós amamos Então parece Que a gente Não Não se identifica Muito Com isso E não tem Muito Significado Da mesma forma Como está acontecendo Com Com a Covid Como ela começou Lá na China E depois veio Para a Itália E começou A fazer Muita Trazer muito Prejuízo Às vidas A gente Não tinha Tanta Preocupação Porque não tinha Chegado aqui E até o Carnaval O nosso País Celebrou Mesmo A pandemia Tendo começado Lá na Europa E as principais Portas que nós Temos de entrada Como São Paulo Rio de Janeiro E Manaus Rapidamente foram Contaminadas Com os voos Que vieram de fora Então parece Que quando ela Está longe A gente não Atribui Muito significado Mas quando ela Se aproxima Da nossa casa Aí a gente Começa A atribuir Um significado E Se identificar Com ela Não sei Se vocês viram Um vídeo Que rola No WhatsApp Que os produtores Fizeram Uma pegadinha E eles Sabiam De um transeúnte Que sempre passava Naquela rua E eles Combinaram Entre eles E nesse dia As câmeras Estavam escondidas E chamaram Esse transeúnte E fizeram Uma pergunta A eles Disseram assim Moço Morrem 80 Pessoas Por dia De violência No trânsito No Brasil Quantas pessoas Quantas pessoas Você acha Que era razoável Aí eu acho Que ele pensou Assim Bom Se morre 80 Por dia Tantos anos E ninguém Consegue Baixar Esse número Eu acho Que 40 Seria uma vitória Talvez ele Tenha usado O sistema Ético De Utilitarista Que a gente chama Aí ele deu Essa resposta Para o cara Eu acho Que 40 Seria um número Razoável Não sei Quem de vocês Viu Mas quando ele Fala que 40 Seria um número Razoável O produtor Dá um sinal E da esquina Surgem 40 Familiares dele Mãe Pai Filho Tio Avô Todo mundo Surge lá E o produtor Diz Olha aqui Tem 40 E ele Começa A chorar E ele Entendeu Que Nenhuma vida É razoável Por quê? Porque além do significado De ser brasileiro Houve um segundo Fator de identificação Era a família dele Então A gente Às vezes Ouve tanta coisa Na mídia Tanta desgraça As imagens Chegando todos os dias Que a gente vai ficando Insensível E essa é a tendência A identificação Para nós Só chega Quando a gente Começa A enterrar Nossos Amigos E nossos Familiares Se vocês Pensarem bem Quando a tragédia Chega numa casa Com uma pessoa só Para nós Ela se torna maior Do que aqueles Três milhões Da Nigéria Por quê? Porque faz tempo É longe Nós não temos Nenhum amigo lá Não temos Nenhum parente Nós não temos Nenhum tipo De identificação Com eles Mas o momento A partir do momento Que ela entra Em nossa casa Aí o nosso Posicionamento Muda A nossa negligência Em relação Às cuidados Mudam Aí a gente Começa A usar As máscaras Começa a fazer O distanciamento Porque isso A gente viu Que chegou Está muito perto E vocês sabem Que aqui no nosso Meio Está muito perto E já chegou A maioria Das nossas famílias Já tem pelo menos Um amigo Ou um parente Que essa pandemia Já levou Agora saindo um pouco Desse contexto Das pandemias Das guerras mundiais Eu queria pensar Um pouco com vocês A respeito de qual foi A maior tragédia Da humanidade Porque nenhuma dessas Que eu falei Nem somadas Elas chegam nem perto Da maior tragédia Da humanidade Porque a maior Tragédia da humanidade Foi a cruz Onde morreu Apenas uma pessoa Jesus de Nazaré Fio de Deus Nosso Pai Com julgamento injusto E sem ter nenhum pecado Como ele é filho De nosso Pai Ele se identifica Conosco Sendo nosso irmão E também Sendo nosso amigo Porque foi assim Que ele chamou Seus discípulos E aí A tragédia da cruz Ela entra na nossa casa E gera E gera Identificação A questão agora É Sabermos se realmente Temos consciência Disto Será que entendemos Esse fato Da crucificação De Cristo Será se entendemos O significado Desse fato Para nós hoje Porque parece que a história Da cruz Virou um folclore Se repete Há dois mil anos Todos os anos A gente tem Páscoa E parece que o significado Vai se esvaziando Tem alguns que conhecem De cor Os relatos dos evangelhos E quando leem novamente Passam por cima E aquilo parece que não Explode mais Dentro do nosso peito Tem outros que até Deturpam As comemorações Da Páscoa Trocando o cordeiro Por Coelhos E coelhos que põem ovos E até outros que Não deturpam Não costumam ler muito Os escritos Sobre a Páscoa Mas Assistem em Filmes Dois filmes Os melhores filmes A respeito da Páscoa É o de Zé Firelli Que já faz tempo E o mais novo agora É o de Mel Gibson Chamado Paixão A Paixão eu acho E esse filme Eu até recomendo Que vocês assistam Que na minha visão Foi o mais fiel Às escrituras A cruz Historicamente Já faz dois mil anos Faz tempo E geograficamente Jerusalém está muito longe De nós Então qual o significado E que tipo De identificação Temos com a morte De Cristo Hoje Em 20 de março De 2021 Então esse é o objetivo Dessa noite Nós entendermos Esse significado E essa identificação Da morte de Cristo Com cada um de nós Quando eu fui a Israel A primeira vez Eu fiquei muito encantado Com É como se a Bíblia Saísse A história saísse De dentro da Bíblia E começasse a andar Caminhar com Com a gente E lá tem um guia Que nos Nos leva No ônibus E esse guia Ele Ele É judeu E ele conhece muito bem A Bíblia Conhece as histórias E aí eu fiz uma pergunta Para ele Eu disse Eu não lembro o nome dele Mas eu disse Rapaz Depois de Você mostrar isso tudo Para a gente E acompanhar os turistas Aqui Em Israel Depois de você Viver tudo isso aqui Os milagres de Jesus O lugar onde ele morreu O lugar onde ele curou O lugar onde ele Ressuscitou Você O que é que você sente? Aí ele disse Olha Nós não sentimos nada Porque Nós nos acostumamos Com o milagre É O milagre Para nós Ele Ele vira Uma história E Esvaziou O significado Para ele Talvez a primeira vez Que ele mostrou Ele Sentiu Ele viveu Mas com a continuidade Ele foi Deixando O significado Se esvaziar Aí eu pergunto Será se isso também Não acontece conosco Nós vivemos Em um país cristão Frequentamos a igreja Participamos de encontros Aprendemos a bíblia Comemos pizza junto Nos alegramos Comemoramos a páscoa Todo ano Mas Continuamos Às vezes vazios Do significado Esquecendo Que as tragédias Da humanidade Se esvaziam Quando comparadas À cruz Eu vou ler Apenas Treze versículos De Gênesis Capítulo 12 Não vou ler Na ordem Porque são Cinquenta e um Capítulos São cinquenta e um Versículos Do capítulo 12 Eu vou ler Apenas treze Focando apenas Nos versículos Que vamos Trazer mais Para o nosso Contexto Perdão Mas Vou pedir ao pessoal Que quando eu começar A ler Coloque os slides Para que você Como os versículos Estão muito salteados Talvez vocês Não consigam acompanhar E a partir Dessa leitura Nós vamos ter O privilégio Por que eu digo O privilégio? Porque os antigos Não entenderam O significado Da páscoa Abraão não entendeu Moisés não entendeu Apesar de que Abraão já sacrificava O cordeiro Mas a lei da páscoa Só veio depois Com Moisés Mas Moisés não entendeu Mas ele fez O rito da páscoa E hoje nós somos Privilegiados Porque nós entendemos E antes de ler o texto De Êxodo Eu queria só Situar vocês no contexto Quem assistiu Os Dez Mandamentos Sabe O povo de Deus Vivia cativo Escravizado Há quase Quatrocentos anos Clamavam a Deus Por libertação E Deus mandou Um libertador Moisés E o seu irmão Arão Mas o faraó Endureceu o coração Não quis libertar O povo E Deus Mandou aquelas Dez pragas E cada praga Que vinha O faraó Endurecia mais Mas tinha Uma praga Terrível Essa décima praga Era terrível Porque ela iria Adentrar Na casa de todos Que era a praga Da morte Dos primogênitos Então Toda família Perder alguém Mas Deus Deu uma saída Deu um escape E não só Deu pro povo dele Deu um escape Para também O egípcio Que quisesse Fazer o ritual Quem obedecesse O ritual Escaparia E quem Não obedecesse Aquele ritual Feito 1500 anos Atrás De Cristo Antes de Cristo É Teria seu Primogênito Morto E o texto Diz assim Disse o senhor A Moisés E Arão Na terra do Egito Este mês Será o principal Dos meses Será o primeiro Mês do ano Digam a toda Congregação De Israel Dizendo Aos dez dias Desse mês Cada um Tomará para si Um cordeiro Segundo a casa Dos seus pais Um cordeiro Para cada família O cordeiro Será sem defeito Macho de um ano Podendo também Ser um cabrito Vocês guardarão O cordeiro Até o décimo Quarto dia Deste mês E todo o ajuntamento Da congregação De Israel O matará No crepúsculo Da tarde Pegarão um pouco Do sangue E o passarão Nas duas ombreiras E na viga superior Da porta Nas casas Em que o comerem Não deixem Nada do cordeiro Até pela manhã O que porém Ficar até pela manhã Queimem É assim Que vocês devem Comê-lo Já prontos Para viajar Com as sandálias Nos pés E o cajado Na mão Com mão depressa É a Páscoa do Senhor Porque naquela noite Passarei pela terra Do Egito E matarei Na terra do Egito Todos os primogênitos Desde os homens Até os animais Executarei juízo Sobre todos os deuses Do Egito Eu sou O Senhor O sangue Será um sinal Para indicar As casas Em que vocês Se encontram Quando eu Vira o sangue Passarei por vocês E não haverá Entre vocês Praga destruidora Alguma Quando eu Ferir a terra Do Egito O cordeiro Deverá ser Comido Numa só casa Da sua carne Não levem Nada pra fora Da casa Nem lhe quebrem Osso algum Assim fizeram Todos os filhos De Israel Como o Senhor Tinha ordenado A Moisés E a Arão Assim fizeram Naquele mesmo dia Tirou o Senhor Os filhos De Israel Do Egito Segundo Os seus exércitos Pra você Que está em casa Não sei se você Percebeu Nos slides Que tem Algumas frases Que estão em vermelho Que é exatamente O que eu queria Frisar desse texto Quais são Essas frases Que o cordeiro Tinha que ser tomado Aos 10 dias do mês Está aqui em vermelho A segunda Que o cordeiro Tinha que ser Sem defeito A terceira Que o cordeiro Tinha que ser guardado Do décimo Até o décimo Quarto dia do mês Pra ver se ele era puro Pra o sacrifício A próxima É que O cordeiro Seria morto No crepúsculo Da tarde Ou seja No finalzinho Da tarde E outra observação Em vermelho É que não podem Deixar nada Do cordeiro Para o outro dia Pela manhã O sangue Será um sinal Pra indicar As casas Em que vocês Se encontram E não podia Quebrar nem osso Do cordeiro Essa era A ordenança Da páscoa Esse é o ritual Que Deus ordenou A Moisés Pra ser cumprido A risco E agora Vamos na nossa Imaginação Viajar 1500 anos Pra frente Onde Esse ritual Se repetia A cada ano Em Jerusalém E aí Nós vamos Pegar esses Pontos Principais Que nós Lemos E vamos Ver O que Jesus Cumpriu Em cima Do ritual Que Deus Deu A Moisés Então Primeiro Primeira Coisa Que está No versículo 3 Que fala De um Cordeiro Foi João Batista Que no capítulo 1 De João Versículo 29 Disse assim No dia Seguinte Viu João Batista Jesus Que vinha Para ele E disse Eis o Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Então No meu entender João foi a Primeira pessoa Que compreendeu O significado Da páscoa Porque a partir Do momento Que João Olha para Jesus E diz Que ele É um Cordeiro João Está Sentenciando Jesus A morte Porque João Conhecia O Ritual De Moisés E o interessante Também É que João Era Sacerdote Da tribo De Levi Porque João Era filho De Zacarias Isabel E Isabel Era descendente De Arão Então Eu acho Que espiritualmente Era João Que teria Esse direito De Apontar O Cordeiro Não Anais E Caifás Que estavam No cargo Político Para você ter Uma ideia Tinham dois Não podia ter Dois sumos sacerdotes Tinha dois Anais E Caifás E eram Parentes Um era Genro do outro Eu acho Que era isso E toda vez Que há Corrupção Que há Afastamento Da vontade De Deus Essas coisas A política Se mistura Com a igreja É muito Ruim Então Na primeira Vinda De Jesus Tinha Dois Sacerdotes E tem Uma coisa Interessante Para a gente Pensar Depois Nós estamos Perto da Segunda Vinda De Jesus E nós Temos Também Dois Sumos Pontífices Não sei Se isso é Coincidência Porém É uma Realidade Que nós Temos Aí Segundo Ponto Aqui É que Esse Cordeiro Aos Dez Dias Do mês Lá Na Páscoa De Moisés Ele teria Que ficar Do décimo ao décimo quarto Em observação Para ver se não Tinha nenhum defeito Tinha que se observar E no décimo quarto A tarde Ele era Emolado Quando a gente Vai ler João Capítulo 12 Versículo 1 Versículo 12 Diz assim Seis dias antes Da Páscoa Foi Jesus Para Betanha Onde estava Lázaro A quem ele Ressuscitara Dentro dos mortos Ora Se a Páscoa Você separa o Cordeiro No décimo dia No décimo quarto Você imola a tarde No décimo quinto Você está livre Vai embora Então Só é você Subtrair Quinze De seis Da nove Então Seis dias Antes da Páscoa Era o nove Era o nono Dia do mês De Nizam Que é o primeiro Dia dos meses Aí o versículo 12 Diz assim No dia seguinte Que dia seguinte É o dia Após o nono dia É o décimo dia No dia seguinte A numerosa Multidão Que vinha Era a festa Da Páscoa Tendo ouvido Que Jesus Estava de caminho Para Jerusalém Então No décimo dia Jesus estava entrando Em Jerusalém No meio das famílias Que estavam levando Seus Cordeiros Jesus estava Lá Entrando também E ninguém sabia Que Jesus Era o verdadeiro Cordeiro Que iria ser Sacrificado por nós Em Mateus 21 23 Tem o texto De quando Jesus Entra em Jerusalém Como Cordeiro Para ser examinado Ele chega ao templo Estando já ensinando Estando já ensinando Acercaram-se dele Os principais sacerdotes E os anciãos Do povo Perguntando Com que autoridades Fazes essas coisas E quem te deu Essa autoridade Então Jesus Começou a ser testado Para ver se ele Tinha algum pecado Para ver se ele Escorregava em alguma Contradição em relação A lei Para que eles Tivessem O motivo Para matá-lo E nada Acharam Em Jesus Por isso que fizeram Aquele julgamento A noite Um julgamento Ilegal E conseguiram Que os romanos Autorizassem Matá-lo E o versículo 5 Do capítulo 12 Diz que o Cordeiro Será sem defeito Ora Quem é que iria A sentença Que o Cordeiro Estava sem defeito Alguém tinha que falar Alguém tinha que dizer Não Esse Cordeiro Está pronto Para o sacrifício Aí a narrativa Aqui de João 19,4 Diz assim Outra vez Saiu Pilatos E lhe disse Eis que eu vou Lá apresento Para que saibais Que eu não acho Nele crime algum Olha que interessante Que ironia Pilatos Um dos algozes Que tinha o poder De soltá-lo Ou não Preferiu Lavar as mãos Por causa De um temor político Mas ele Deu O veredito Esse Cordeiro Está pronto Para o sacrifício Esse Cordeiro É puro E aí Depois ele foi Para a cruz O versículo 6 Do capítulo 12 De êxodo Diz que O Cordeiro Deveria morrer No crepúsculo Da tarde Qual seria O crepúsculo Da tarde Lá em Israel Aqui No Brasil A primeira Nossa primeira hora É uma hora da manhã Mas lá é diferente Lá eles contam a hora A partir de quando o dia Amanhece Então a primeira hora Lá Sete horas da manhã A terceira hora Nove A sexta hora Meio dia E a nona hora Três da tarde Quando você vem Para o texto A respeito Da Da crucificação Em Marcos 15 33 e 34 Aí está lá escrito Chegada a hora Sexta Que hora sexta Meio dia Houve trevas Por sobre a terra Até a hora Nona A hora Nona Três da tarde Clamou Jesus Em alta voz Eloi Eloi Lamassabactanique Quer dizer Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Então as três da tarde Jesus ainda estava Na cruz Vivo Voltando ao êxodo Capítulo 12 Versículo 10 Está escrito Nada deixareis Até pela manhã Então quando Os apenados Pela cruz Morriam Aliás Quando o cordeiro Lá morria Não poderia ficar Nada para o outro dia Tinha que queimar Da mesma forma Que Não poderia Jesus Ficar para o outro dia Porque ele era o cordeiro De Deus E a narrativa De João 19 31 Diz assim Então os judeus Para que no sábado Não ficassem Os corpos na cruz Visto como era A preparação Pois era grande O dia daquele sábado Rogaram a Pilatos Que se lhes quebrassem As pernas E fossem tirados Por que Quebravam as pernas Dos apenados Porque a morte De cruz Ela era muito lenta E dolorosa As vezes Eles só morriam Depois de três dias Então quando O soldado Vem com Uma marreta De madeira E quebra As pernas Dos apenados Eles Perdem a sustentação Arreiam E não conseguem Mais subir Para respirar E aí Eles morrem Por asfixia E em João 19 32 A 34 Está a narrativa Dos soldados Quebrando As pernas Dos apenados Os soldados Foram e quebraram As pernas Ao primeiro ladrão E ao outro Que com ele Tinha sido crucificado Chegando-se porém A Jesus Como vissem Que ele já estava Morto Não lhe quebraram As pernas Mas um dos soldados Lhe abriu o lado Com a lança Logo saiu Sangue E água Essa água A gente entende Que é soro Ele tinha morrido O sangue já estava Coagulado Então sangue E água Nesse momento Jesus morre Morre o nosso salvador Como cumprimento Do cordeiro pascal Que Moisés Imolou No Egito Ele foi atingido Pelo veneno Daquela serpente Que foi citada Lá em Gênesis No capítulo 3 Versículo 15 E ele é o significado Da nossa Páscoa Ele veio trazer para nós Salvação E libertação Para o mundo Para muita gente O significado É apenas um folclore Como acontece Em várias encenações Da paixão de Cristo Ou na Marquês do Sapucaí Alguns anos atrás Mas sabe por que Ele é tido Como folclore Nesses locais Porque não há Identificação Com o cordeiro O cordeiro Não entrou Nas casas Por isso Não afetou O relacionamento Não afetou As pessoas Por isso Que Jesus falou assim Eis que estou A porta e bato Aquele que abrir A porta Eu entrarei E cearei Com ele Então as tragédias Mundiais Elas são Terríveis São Mas passam A gente tem A primeira onda Aí tem o pico Tem que baixar o pico Aí vem a segunda onda Aí vem a terceira onda Mas passam Todas elas passam E segundo as escrituras Ainda virão mais E ainda virão Algumas piores Mas a pior Tragédia Da humanidade Começou no Éden E terminou Na cruz Quando Jesus Foi Pagar O preço E foi substituir O pecado Que havia em nós Muitos falam que Jesus é amor Que o importante É o amor Que Jesus veio Não condena ninguém Jesus não julga ninguém Eu até entendo Porque a Bíblia diz Que ele veio Para salvar o ser humano Mas E não para condenar Mas quem condena o ser humano É o pecado E o pecado É uma condição Ontológica E inerente A todo ser humano Ele já nasce em pecado Por isso que ele se dispôs A ser condenado Em nosso lugar Para salvar Todo aquele Que abrir a porta E receber O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Porque assim está escrito Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Ou seja Para que todo aquele Que nele crê Não morra Da praga Da morte eterna Mas tenha A vida eterna E como prova disso Três dias depois A praga Não pôde Detê-lo No túmulo E ele ressuscitou Dos mortos Como havia dito E eu queria tirar Algumas lições Importantes Que nos saltam Do texto Em primeiro lugar É que o povo judeu Não entendia O significado Da Páscoa Como eu falei Eu acho que só quem entendeu Naquela época Foi João Batista E mesmo assim Mesmo João Batista Entendendo Depois ele ficou Na dúvida Porque quando ele Foi preso Ele Perguntou Mas pergunta a ele Se ele era o Messias Que havia de vir Que nem o João O evangelho É uma loucura Tão grande Como disse Paulo Que até João Batista Que teve a revelação Não entendeu Completamente Aliás Ninguém entendeu Naquela época Só quando Jesus Ressuscitou E soprou O Espírito Santo Sobre eles Então em primeiro lugar O povo não entendia O significado Mas se identificava Com o ritual Por que o povo Se identificava Com o ritual Porque o negócio Estava dentro da casa deles Eles iam perder Um cordeiro E o cordeiro Era um animalzinho De estimação Tinha um valor financeiro Simbólico Porque tem custo E aquele cordeirinho Que você criou Desde pequeno E você vai ter que matar Quando ele completar um ano Hoje está a moda De criar pets Todo mundo tem um cachorrinho Então você Pode entender Aquela relação Que você tem Com o seu animal Que é muito precioso Para você Então aquilo Se o seu animal Adoece Você vai cuidar Então está dentro Da sua casa Então o judeu Ele não tinha Muito significado Mas ele se identificava Com o cordeiro Em segundo lugar Mesmo sem saber O significado Moisés obedeceu Porque Deus tinha Um significado E um propósito Por trás do rito Que iria se cumprir Mil e quinhentos anos Na frente E nós também Temos muitas coisas Nas escrituras Que a gente Não compreende Totalmente Aí a gente Começa a questionar A gente acha Que aquilo está Meio descontextualizado E às vezes Por causa Dessas coisas A gente termina Desobedecendo A Bíblia diz Que é melhor Você obedecer Do que Sacrificar Tem coisas Que ainda Não nos foi revelado Mas se está escrito Vamos crer E vamos obedecer Porque Moisés Tentou racionalizar Do jeito dele E deixou De entrar Na terra prometida Porque Deus mandou Ferir a rocha A primeira vez Ele feriu E saiu a água Na segunda vez Deus falou assim Fale a rocha E Moisés Feriu a rocha novamente Ele fez Aí eu acho Que ele pensou assim Peraí A primeira vez Eu feri a rocha E deu certo Então A segunda vez Vai dar certo também Qual é o problema Só que Moisés Não sabia O significado Que estava por trás Da rocha Aí só quem Vem entender Quem foi Paulo Foi revelado a Paulo Lá na frente Então Paulo Dizia que a rocha Era Cristo A água Que brotava Da rocha Significa o Espírito Santo Então Quando a rocha Foi ferida Uma vez É a morte De Cristo Na segunda vez Não podia ser Ferida novamente Então você tem Que falar a rocha Então a rocha Que é Cristo Nós temos hoje Que falar pra ele E ele vai nos dar O Espírito Ele já foi ferido Uma vez Há quase dois mil anos Em terceiro lugar A obediência Levou o povo A tomar uma atitude Eles passaram Sangue na porta Eles não estavam Entendendo bem Mas tomaram a atitude E pela fé Porque creram E lá no versículo 13 Deus diz assim Que quando Deus Passasse E visse o sangue Era um sinal Que o povo Tinha obedecido E que a morte Não ia entrar Nessa casa Quer dizer Deus viu A atitude De passar o sangue Como um sinal Pra ele Pra ele Abençoar aquele povo Então irmãos Qual a atitude Que o texto Está nos convidando A tomar Quando a morte Nos alcançar Pra nos livrarmos Da morte Nos alcançar Então Jesus Dá uma resposta Que nós temos Que tomar uma atitude Hoje Espiritual Que é uma atitude Que não deixa de ser Passar o sangue Nos nossos umbrais Que Jesus Diz assim Se com a tua boca Confessares a Jesus E em teu coração Creres que ele Ressuscitou dos mortos Serás salvo Então Quando você Confessa isso Quando você Toma essa atitude Você está passando O sangue do cordeiro Nos umbrais Das suas portas E quando a morte Vier Vai passar por cima E você não vai ficar Na morte Eternamente E para concluir Eu quero resumir Em três afirmações Tudo o que ouvimos Aqui até agora Primeiro Existe uma praga Terrível E sem cura Chamada morte Que atinge A humanidade Desde o Éden E vai atingir A todos nós Sem exceção Porque todos nós Possuímos A comorbidade Do pecado Segundo Para cancelar Essa praga Precisou acontecer Uma tragédia maior A morte Substitutiva Do filho De Deus Nosso irmão Para oferecer O seu sangue Com uma única Forma de cura Eu sou o caminho Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém Vai ao pai A não ser por mim Foi assim que falou Jesus E por último Caso não entendamos O significado Do sangue Do cordeiro E não nos E não nos identifiquemos É uma música É uma música Que eu acho Que tudo isso Se resume Nessa música E é uma música Que eu gosto muito E gosto de Todo o tempo De Páscoa Eu vou Para o meu quarto Eu ouço Essa música Eu acendo O ressignificado Da Páscoa Para mim Eu me identifico Com a música E antes de orarmos Eu queria ouvir Essa música Novamente Via Dolorosa E antes de orarmos Pela via Dolorosa Em Jerusalém Chegou Certo homem Carregando Uma cruz Multidões Queriam ver O homem Condenado A morrer Ele estava Tão ferido E sangrava E sangrava E sangrava Sem parar Coroado Com espinhos Ele foi E com dor Podia ver O homem Condenado Condenado A morrer Pela via Dolorosa Que a estrada De horror Com a ovelha Com a ovelha Veio Cristo Rei Senhor Ele foi Ele foi Quem escolheu Dar a vida Por ti E por mim E por mim Pela via Dolorosa Dolorosa Meu Jesus Sofreu Assim O O O O O O O O O Mostrou o seu amor Morreu numa cruz Em Jerusalém Pela via dolorosa Que a estrada de horror Com a ovelha Veio Cristo Ei, Senhor Ele foi quem escolheu Dar a vida por ti Por mim Pela via dolorosa Meu Jesus Venceu Venceu Amém Oi Eu queria que você Baixasse sua cabeça Você que está em casa também Que nós vamos Orar para encerrar E Depois de tudo que você ouviu aqui Eu queria que você meditasse O que significa para você O ritual da Páscoa Ser apenas uma cultura Um folclore Porque O mundo cristão é muito grande Queria que você meditasse Se você tem consciência De que sem o sangue do cordeiro Nos umbrais da nossa porta Ninguém se livra da praga Da morte Como aconteceu no Egito Se você tem consciência Se você tem consciência De que pela fé Você pode se identificar Com o cordeiro Transferindo Todos os seus pecados Para ele Como era feito Pelos sacerdotes Por imposição de mãos Eu queria que você imaginasse agora Vamos fazer Uma imaginação aqui Nosso amigo Vamos tentar Para aquele lugar Lá no Calvário No Gógota Vamos imaginar a cruz Nosso Senhor Lá Agonizando Agora imagine Essa cena E agora também imagine Você Impondo suas mãos E transferindo Os seus pecados Para ele Porque ele está ali Para isso Imagine Transferindo Tudo O seu passado Suas dores Suas angústias Suas depressões Suas doenças Seus sonhos Não realizados Frustrados Transfira Tudo isso Para a cruz Agora Se você fez Essa entrega Se você Transferiu Todo o seu fardo Para aquela cruz Agora Eu declaro Você Autorizado Pela palavra De Deus Perdoado E curado Em nome de Jesus Não tenha medo Da morte Pois na hora Que ela vier Jesus Vem te buscar No dia Da ressurreição E você Vai morar Para sempre No reino dele Senhor Deus Viz aqui O teu povo A tua palavra Foi exposta Senhor Sabemos que Ela não volta Vazia Porque tu mesmo Afirmaste Que sem ti Nada podemos fazer Não adianta Lermos A tua palavra Não adianta Estarmos aqui Cantando louvores Se tu não estiveres Conosco E se teu espírito Não estiver fazendo O trabalho De convencimento E de consolo Porque tu és O nosso Consolador Recebe Nossa gratidão Senhor Pela cruz Recebe Nossa gratidão Pelo presente Pela graça Que recebemos Mesmo sem merecer Porque foi graça Apenas graça Maravilhosa Graça Nunca iremos Compreender Pai Tão grande amor Muito obrigado Por Jesus Cristo Nosso Deus Nosso Senhor Nosso irmão Nosso amigo É assim que te pedimos Em nome de Jesus Amém Irmãos No próximo No próximo sábado Vamos encerrar Essa série De palestras A respeito da Páscoa Com a ressurreição E a ascensão De Cristo E no outro sábado Todos estão convidados Aqui na nossa igreja Nós vamos transmitir Para vocês O congresso Da Juvep Aquele congresso anual Que tinha lá No espaço gospel Esse ano Esse ano vem para cá Eu acho que vai ser Uma bênção Para todos nós Todos nós seremos abençoados São muitos Preletores Pessoas de fora Pessoas Importantes Do nosso meio Vai cantar Abençoa cada um Que veio aqui Dado o seu trabalho Te adorar Abençoa cada família Livra cada um Aqui Do mal Das pragas Que estão por aí E dá-nos Uma noite de paz Leva-nos Em paz Para os nossos lares Em nome de Jesus Que te pedimos Amém 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 É o meu Amado O rei da glória O grande rei O grande rei dos reis Tomou o meu lugar A minha cruz levou Você deu sua vida Estou em vez Amém Jesus Eu canto Pelo que fez por mim O que traz a ordem Em meio do caos Adota o órfão Livra do mal O rei da glória O rei da glória, governa o mundo Com sua justiça, és como o sol, sua face virá O rei da glória, o grande rei dos reis O rei da glória, o que valido amor Tomou o meu lugar, a minha cruz levou Você deu sua vida, estou liberto em mim Jesus, eu canto pelo que fez por mim Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno, digno, digno Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor Tomou o meu lugar, a minha cruz levou Você deu sua vida, estou liberto em mim Jesus, eu canto pelo que fez por mim Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto